Dança da moeda, tira a calcinha que eu tiro a cueca Dança da moeda Tira a calcinha que eu tiro a cueca Vamos lá! Dança da moeda Tira a calcinha que eu tiro a cueca Tira a calcinha que eu tiro a cueca Dança da moeda Tira a calcinha que eu tiro a cueca Tira a calcinha que eu tiro a cueca Dança da moeda Tira a calcinha que eu tiro a cueca 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 Vamos lá, vamos lá